Plantação de cevada, dicas gerais para você apostar nesse cultivo. Você sabia que a plantação de cevada é uma das culturas mais rentáveis para os produtores? A cevada é um cereal de extrema crescente no cenário do agronegócio nacional, porém, ao mesmo tempo, sua utilização ainda está engatinhando no país em virtude de condições climáticas. Aos poucos, os produtores vêm perdendo o preconceito com esse tipo de plantio e estão passando a apostar nela como uma cultura de transição, principalmente no inverno. Portanto, diante da crescente popularização do grão, vamos te inserir um pouco no mundo da cevada, trazendo algumas características e falando um pouco sobre o manejo desse tipo de cereal. Características gerais da cevada Como dito anteriormente, a cevada sofre um certo preconceito no Brasil em função de que se trata de uma cultura que tem seu pico de desenvolvimento no inverno. Ou seja, o clima mais ao sul do Brasil, principalmente no inverno, é extremamente favorável para o cereal. Uma das suas grandes características é o rápido desenvolvimento. Tendo em vista que o seu ciclo total diria em torno de 110 dias. Isso é extremamente favorável para ser utilizado como cultura de transição entre as safras. Os grãos são extremamente rentáveis, chegando a beirar em rendimento 120% do preço do grão do trigo. Fora que é amplamente utilizado no Brasil como cultura de malteação ou para a ração de gado de leite e de corte. No entanto, para se ter o rápido desenvolvimento que se espera, antes da semeadura é imprescindível o estudo do solo, para que o mesmo possua os nutrientes básicos necessários para o seu crescimento. Outro ponto é a densidade e espaçamento da semeadura. Não deve haver mais do que 250 plantas por metro quadrado de cultivo. Além disso, o espaçamento entre as fileiras deve ser entre 15 e 20 centímetros, o bastante para que as raízes não se misturem. Manejo da plantação de cevada Aqui o que impera é a premissa do manejo integrado através da rotação de culturas. Com a rotação de culturas similares e no período adequado, toda a produção tem a tendência de ganhar mais resistência contra as ervas daninhas e outras pragas. Falando em agentes nocivos à plantação, é importante nos atentarmos a quantidades de pesticidas e herbicidas utilizados. Devemos irrigar a região com a quantidade ideal de cauda, que fica entre 100 e 150 litros por hectare plantado. Outro processo que também merece atenção especial é a questão da colheita, pois trata-se de uma cultura relativamente frágil. Nesse caso, as máquinas devem estar bem reguladas, a fim de haver a menor quantidade de perdas de grãos possíveis. Outra dica para a colheita é que a mesma deve ser feita em temperaturas amenas, de 15 graus no mínimo e tempo seco, sem a presença de orvalho, o que vai impedir a quebra do grão. Ademais, é importante falarmos sobre irrigação, que é a principal ferramenta a ser utilizada nesse tipo de cultivo. Trata-se de uma planta de ciclo rápido de desenvolvimento, que depende de uma maior disponibilidade hídrica. Por isso, o sistema de irrigação é extremamente importante para o seu sucesso de plantação de cevada. Se você quer mais informações sobre esse assunto, conheça o sistema de irrigação Autropropelido, uma solução mais viável para pequenos e médios produtores. Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo irrigate. Verdadeiro ou falso, o grão da cevada é amplamente utilizado no Brasil como cultura para malteação ou para ração de gado de leite e de corte. Quiz irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!